Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Antes de começar o caso de hoje, eu preciso muito agradecer a vocês, porque só nesse mês de abril o canal saiu de 140 inscritos para mais de 5 mil. Então se você está aqui me assistindo e você faz parte desses 5 mil inscritos, muito obrigada pela oportunidade e pela credibilidade que vocês estão dando ao meu trabalho. Então, muito obrigada. E agora sim, vamos para o caso de hoje. Raymond James Merrill nasceu em 27 de março de 1950 em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Desde muito cedo, desde muito pequenininho, ele já demonstrava vários dons e talentos para o lado artístico. Quando criança, sua brincadeira, sua atividade preferida era desenhar e pintar. Uma outra coisa que ele demonstrava muito interesse também era pela música. Depois do surgimento dos Beatles, esse interesse pela música nele aflorou ainda mais. Em 1966, aos 16 anos, ele ganhou a sua primeira guitarra elétrica de sua irmã Marcia, que percebeu esse gosto e esse interesse que ele tinha pela música. Ainda no ano de 66, os dois irmãos foram juntos até um show dos Beatles. Ainda no ano de 1966, Raymond formou uma pequena banda com alguns amigos de rock, onde eles ensaiavam na garagem de casa. E com o passar dos anos, ele foi melhorando cada vez mais, se tornando cada vez mais talentoso. E ele se tornou um músico e compositor de muito talento e que adotou o nome artístico de Ray James. Em 1969, ele teve dois filhos, um casal de gêmeos, Melissa Long e James Fireberger. Cerca de 10 anos depois, em 1979, ele se casou e foi morar na Argentina. Raymond também tinha habilidades com carpintaria, então lá na Argentina ele começou a atuar nessa área. Ele começou a se desenvolver na carpintaria e começou a trabalhar com móveis. Em 2005, com 55 anos de idade e agora divorciado, Raymond volta para os Estados Unidos para morar agora em St. Bruton. Apesar das reviravoltas que a vida dele deu, ele continuou se dedicando à carpintaria e com certeza à música. Quando Raymond voltou para os Estados Unidos, ele já tinha uma vida financeira boa, então é dito que ele trabalhava nessa área de carpintaria, de construção civil também, e com outros investimentos que ele havia feito, ele conseguiu se estabilizar financeiramente falando. Os amigos e familiares dizem que Raymond era um cara muito educado, muito gentil com as pessoas. Ele também era uma pessoa que acreditava muito fácil nas outras pessoas. Ele sempre botava fé naquilo que as pessoas diziam, ele era sempre uma pessoa fácil de acreditar realmente na intenção das pessoas. Porém, os amigos e familiares dizem também que, apesar de tudo isso, ele era uma pessoa muito solitária. E como naquele momento ele estava divorciado, ele não era uma pessoa que gostava de ficar sozinha. Então, ele queria achar alguém que ele pudesse dividir a vida, que ele pudesse recomeçar, e que ele pudesse realmente ter algum tipo de envolvimento amoroso, para poder ser feliz e seguir com a vida dele. Ray decidiu, então, usar sites de namoro na web, para tentar encontrar uma pessoa que ele pudesse ter algum tipo de relacionamento afetivo, ou talvez até encontrar o amor da sua vida. Ele compartilhou com alguns amigos próximos o gosto e interesse que ele tinha em mulheres latinas, justamente por conta da beleza e do charme que as mulheres latinas tinham, segundo Raymond. Algum tempo depois de buscar em vários sites de relacionamentos alguém, matérias dizem que foi um pouco antes de novembro de 2005, Raymond conheceu uma mulher chamada Regina Filomena Rashidi, uma brasileira de 40 anos, que na época morava em São José dos Campos, em São Paulo. Regina era uma mulher muito bonita, uma brasileira muito bonita, ela era divorciada e ela tinha dois filhos. Então, eles começaram a conversar e logo essas conversas virtuais começaram a partir para um nível mais sério. Então, eles começaram um namoro à distância virtualmente. E após visitar o Brasil para conhecer Regina pessoalmente, Raymond se apaixonou ainda mais por ela. Regina havia dito a Raymond que ela era uma esteticista especializada no ramo de Botox aqui no Brasil. É dito em matérias que Raymond veio ao Brasil duas vezes para ver Regina. E numa dessas duas vindas, ele deu a ela um carro que, segundo as matérias, custava na época cerca de 20 mil reais. E ele também deu a ela, a pedido dela mesmo, 10 mil reais para que ela pudesse tirar a sua licença como esteticista e também para que ela pudesse abrir a clínica dela. Raymond comprou um anel de noivado para a Regina no valor de mais ou menos 5 mil dólares. E através de e-mails, ele se declarou para ela. Regina era uma mulher muito bonita, como eu disse a vocês. E Raymond tinha muitas fotos dela, tanto em seu computador, a tela do computador dele tinha uma foto dela. Ele também tinha várias fotos dela impressas, espalhadas pela casa dele. E em seu computador tinham muitas mensagens de amor trocadas entre eles. Inclusive, mensagens trocadas planejando o casamento. Em 22 de maio de 2006, Raymond veio ao Brasil pela terceira vez e agora ele tinha vindo para se casar com Regina. Eles se casariam supostamente no dia 27 de março, que inclusive é o dia do aniversário de Raymond, que ele completaria 56 anos de idade. Ainda no aeroporto, Regina apresentou a Ray um amigo dela, que se chamava Nelson Siqueira. Mas o casamento não aconteceu. Nelson também não era um amigo. Nelson era o amante de Regina. Raymond foi drogado e ele foi mantido em cativeiro do dia 25 de março ao dia 1 de abril na casa de Regina. Durante esse período que Ray ficou em cativeiro, as contas bancárias dele foram esvaziadas completamente. Em algumas matérias dizem que o valor que eles tiraram da conta dele foi de 150 mil dólares. Em algumas matérias dizem que foi 50 mil dólares. Mas o fato é que realmente eles tiraram todo o dinheiro que ele tinha em suas contas bancárias. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a irmã de Raymond começou a ficar preocupada, porque ela não tinha notícias do irmão. Ela começou a ficar ainda mais preocupada quando ela mandou e-mails para ele informando que o pai deles estava no hospital por causa de um problema cardíaco e o Raymond simplesmente não havia respondido. É dito em algumas matérias que o Raymond iria voltar para os Estados Unidos no dia 4 de abril e como ele não retornou, a irmã dele, Marcia, então resolveu entrar em contato com a polícia de lá para reportar, então, o possível desaparecimento do seu irmão aqui no Brasil. Ela disse aos policiais que a última vez que ela havia falado com o seu irmão foi poucos instantes antes dele vir para o Brasil e depois disso ele simplesmente desapareceu. O FBI, então, entrou em contato com as autoridades aqui do Brasil para tentar descobrir o que havia acontecido com o Raymond. Aqui no Brasil, algum tempo depois do início de abril, um corpo foi encontrado carbonizado num casco de um carro queimado num terreno baldio, numa estrada do interior perto de São José dos Campos. O corpo encontrado foi enterrado como indigente. Depois que o FBI contatou as autoridades aqui do Brasil, eles começaram a pensar na possibilidade daquele corpo que foi encontrado carbonizado ser Raymond. Foi feita, então, a exumação daquele corpo e, através de exames, foi, então, comprovado que realmente se tratava de Raymond. Através de exames e investigações, eles descobriram que Raymond foi mantido vivo e dopado até revelar os seus dados bancários. E, depois disso, ele foi enforcado com um fio de cobre por Nelson. E, para despistar as autoridades, Regina teria alugado um carro e ela chamou um amigo para ajudar eles a desaparecer com o corpo. Então, ela chamou esse amigo, chamado Evandro Celso Ribeiro, e ofereceu a ele cerca de 5 mil dólares para que ele desaparecesse com o corpo. O trio colocou, então, o corpo de Raymond no banco de trás do carro, preso ao cinto de segurança. Depois, jogaram o carro num terreno baldio. E, para terminar o serviço, eles atearam fogo no carro com o corpo de Raymond lá dentro. Regina foi detida em junho, mas não pela morte de Raymond. Ela foi presa quando ela estava tentando assaltar um empresário dentro de um shopping. A polícia ligou ela ao caso de Raymond quando encontraram com ela um cartão de crédito que pertencia a ele. A prisão de Regina levou os policiais até os outros dois cúmplices dela, Evandro e Nelson, que acabaram confessando a participação deles. Mas eles afirmaram e garantiram que quem planejou todo o crime foi Regina e que Evandro só teria ajudado realmente a sumir com o corpo. Eles permaneceram alguns anos em reclusão, mas não pela morte de Raymond, e sim por um roubo que eles cometeram dois meses após a morte de Raymond. Depois disso, eles foram colocados em liberdade. O julgamento pelos crimes que o trio cometeu contra o Raymond ainda não aconteceu. O julgamento foi adiado várias vezes e o último adiamento aconteceu ano passado por conta da pandemia do coronavírus. Então, o julgamento aconteceria em 14 de março de 2020, mas foi adiado e até o momento não tem uma data prevista para acontecer. A irmã de Raymond, mesmo lá dos Estados Unidos, ela faz de tudo para que a justiça seja feita. Inclusive, tem uma página no Facebook onde várias coisas sobre o caso é postado direto para que não caia no esquecimento, porque mesmo depois de 14 anos do crime, a irmã dele tem a esperança de que a justiça seja feita. E esse foi o caso de hoje, gente. Se você chegou até aqui, deixa um like aqui para mim no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho também para você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Tem vídeo novo toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.